Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dEle, somos o Seu povo e rebanho do Seu pastoreio, entrem por Suas portas com ações de graças e em Seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o Seu nome, pois o Senhor é bom e o Seu amor leal é eterno, a Sua fidelidade permanece por todas as gerações. 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 A Sua fidelidade permanece por todas as gerações.